Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Pra você que vai assistir do Facebook e pra você que também vai assistir, que são inscritos novos aqui do YouTube, que não viram um vídeo antigo, mas eu vou deixar na descrição o primeiro vídeo, onde eu mostro, e depois eu vou deixar na descrição também alguns vídeos, logo assim do meu pós, tá? Cirúrgico, de tudo como começou, ali os primeiros, primeiro mês, tudo pra deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo, é só você clicar aí lá e assistir todos os vídeos. Pra você que é daqui do Facebook, eu acredito que muitas pessoas saibam, né? Já sabem porque quando eu operei, eu contei pra todos os meus amigos, né? Eu coloquei no story do meu WhatsApp, coloquei nos stories do Instagram também, vou deixar algum desses stories aparecendo aqui, que eu coloquei, a data, vocês podem ver 2023, a data, tudo bonitinho, tá? Coloquei aqui pra vocês poderem ver, ó, a data, eu no hospital, eu depois quando eu cheguei em casa, eu mostrando meu esposo aplicando as injeção, tudo, tudo, tudo. E antes que eu comece a falar, eu vou deixar aqui o doutor explicando pra vocês um pouquinho, desmistificando um pouquinho do que as pessoas pensam, tá bom? Então eu vou deixar aí, presta atenção e eu volto pra falar. A cirurgia bariátrica é a forma mais fácil de emagrecer? Não, pelo contrário, tá muito enganado quem pensa assim. É muito difícil, é um processo muito longo e que exige muito do paciente, porque ele é portador de uma doença crônica incurável e progressiva. Então quando ele se envolve com a cirurgia bariátrica, é o primeiro passo, porque tem todo um processo e, em alguns casos, a necessidade de perda de peso para se ajustar, para correr menos riscos para a cirurgia. Então não pense que a cirurgia é o método mais fácil para emagrecer, pelo contrário, exige muito sacrifício, atividade física, acompanhamento com a equipe por longo prazo, com a nutricionista que é indispensável e tem a recidiva. Como qualquer doença crônica que parar de tomar o remédio, a doença volta. A obesidade também volta. Bom, vocês viram aí, entendeu? Um pouquinho. Eu vou tentar, gente, ser o mais breve possível para tentar resumir. O vídeo onde eu mostro tudo o que eu passei em questão de saúde está lá no YouTube. Quem quiser ir lá assistir, onde eu explico, mostro todos os documentos, mostro todos, gente, todos os meus exames. Olha isso aqui. Muita coisa. Todos os meus exames, tá? Mas está lá todos os exames, mostrando. Mas resumidamente, eu vou tentar fazer um resumo aqui para vocês. Tudo começou em 2018, quando eu tive meu primeiro infarto. Eu passei muito mal. Em 2019, eu tive o segundo infarto. Antes que eu tive... Acredito que foi até um derrame, porque eu tive uma paralisia desse lado de cá. Fui socorrida pelo meu irmão, pelo meu esposo, minha família, que me levou para o peso segundo naquela época. Foi muito difícil, porque quando eu estava naquela época, aquela situação, o médico olhou para mim, que eu chorava muito, e ele falou assim, não chora não. E se você realmente amasse o seu filho? Porque eu falei para ele que eu estava muito preocupada com o meu filho. Ele falou, se você amasse o seu filho, você não estaria nessa situação, você não estaria desse tamanho. Foi um choque para mim. Mas ele me encaminhou para trazer aqui para o posto, para eu poder fazer a cirurgia. Porque o quadro onde eu me encontrava, eu precisava abaixar meu peso rapidamente. Senão eu ia morrer. Eu estava muito debilitada, com muitas doenças, muitas comorbidades. Gordura no fígado, anêmica, hipertensa, diabética e tudo muito, muito, sabe? E foi quando eu comecei, em 2019, a participar de um grupo que foi em Ramos. Eu não me identifiquei tanto que quando eu cheguei, eu falei até com uma amiga minha, Yasmin. Eu falei assim, amiga, eu não vou fazer mais nada, eu não vou fazer cirurgia nenhuma, porque eu odiei tudo lá, eu odiei todas as... Eu não gostei, não gostei, gente. Eu não gostei do grupo, não gostei do hospital, não gostei de como eles tratavam as pessoas. Eu tratava as pessoas como um lixo, sabe? E eu falei assim, não, não quero. Então o médico falou, você precisa emagrecer. Ele me deu uma meta, só que eu não consegui chegar nessa meta, que era de 50 quilos. Eu consegui perder 32, tá? Eu consegui 32 antes da cirurgia. Porque se vocês não sabem, quando você vai operar, fazer a cirurgia, você precisa emagrecer. Sim, é muito louco, porque você precisa emagrecer para depois emagrecer mais. Vocês me entendem? Mas você precisa emagrecer. Por quê? Porque é muito arriscado para o médico te operar, você estando bem, 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 bem acima mesmo do peso. Por quê? Porque quando você emagrece, você diminui todas as taxas. Tipo assim, fica melhor e mais seguro para a tua cirurgia, tá? Então você precisa emagrecer. A meta que ele me deu foi de 50 quilos. Por quê? Eu estava com 145, então eu ia para 95 quilos. Só que eu não consegui perder esses 50 quilos. Eu só perdi 32... Só? Não, né? 32 quilos. E aí ele falou para mim, quando eu retornei, ele falou para o senhor, você vai ter que operar, vai ter que fazer a cirurgia. E eu conversando com os meus amigos, eu falei, ai gente, eu tinha muito medo, gente, por conta do meu filho, vocês sabem, eu tinha muito medo. E eu falei, não gente, eu não vou fazer não, eu vou continuar na academia, porque eu já malhava muito naquela época, vocês, todo mundo que me acompanha sabe que eu sempre malhei, estou naquela academia lá desde 2017. Então eu falei, não, eu vou continuar malhando, eu vou continuar, eu mesmo vou conseguir perder mais peso e tudo e... Mas o médico depois conversou comigo e me explicou, falou, olha só, Carol, o seu corpo já abaixou tudo que ele poderia abaixar sozinho. Só que chega depois de um tempo, o emagrecimento ele vai parando, mesmo que você continue com sua dieta, o seu corpo ele se acostuma. Então, para as doenças que você está, você precisa de uma interferência ontem, para ontem. E eu assim, relutando, eu simplesmente abandonei o tratamento, abandonei, porque eu falei assim, se eu não for mais, eles vão me esquecer e tudo, e eu não vou precisar mais fazer nada, e foi assim que eu fiz, abandonei e continuei minha vida, né, continuei comendo errado, mas continuando me exercitando. Foi quando no final, né, de 2022, a Célia, ela veio, que ela era uma agente de saúde, ela veio, dia 27 de dezembro de 2022, ela veio me trazer o papel, falou, os seus médicos, eu falo desse jeito, saiu a tua cirurgia, eu quase caí para trás, eu falei assim, que cirurgia, mulher, que louco, você vai, eu falei, tu está confundindo, porque de 2019 para 2022, eu falei para ela, você está confundindo, ela falou, claro que não, Carol, inclusive, ela é uma agente de saúde aqui, ela saiu, e aí eu fui olhar para ver o que que era, e estava lá, a cirurgia gástrica, eu falei, meu Deus, eu falei, não, mas aí eu falei para ela, eu não vou, ela falou, Carol, só vai, só vai, eu já tinha reclamado antes do outro grupo que eu odiei, enfim, ela falou assim, só vai, no dia 13 de janeiro, eu fui no hospital assim que, cara, top, e toda a equipe, a equipe, ela saiu de vários médicos, e todos eles tratam você assim, maravilhosamente bem, ó, nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, o endócrino, o cardiologista, o cirurgião, assistente social, enfim, gente, são um monte de médicos, e todos eles ficam no mesmo lugar, você entra numa sala de um, você sai, vai na sala de outro, quando você tem uma consulta, você passa por todos eles, tá, no mesmo dia, sai da sala de um, entra na sala do outro, e eu amei, amei, porque eu falei, nossa, que sistema inteligente, tipo assim, você não precisa sair daqui desse hospital e ir para um outro médico, quando você passar por um outro médico, não é tudo aqui, tudo numa sala do lado da outra, já me ganhou nisso daí, e a forma como eles lidou com a minha situação, principalmente porque eu, porque pelo ter falado da questão do meu filho, o meu medo, e eles me explicou, ó, vou pedir um exame para você em fevereiro, você volta, eu fiz isso em janeiro, quando eu voltei em fevereiro, eles viram meus exames, ele falou assim, olha, não sei te dizer como você ainda tá viva, pra mim, foi um embate, porque eu falei assim, mas por quê? Por que você tá fome nisso? Ele falou que os seus exames estão péssimos, gordura no fígado, anêmica, hipertensa, diabética, e depois, logo depois, quando eles, e tinha outros problemas lá, tá, gente, mas assim, um outro problema que era mais grave ainda foi quando ele pediu rapidamente, olha, pra você ter noção, a minha endoscopia ia ser em abril, eles anteciparam para 7 de março, porque eles precisavam de muita urgência, muita urgência, e me antecipou, eu tive que pedir para o meu esposo ir comigo, você não pode ser sedado, você é apagado para passar por isso, e quando eu cheguei lá, quando saiu o resultado na hora, eu já fiquei louca, porque a médica falando que tinha uma bactéria dentro do meu estômago, e essa bactéria estava muito violenta, e eu falei, mas eu não sinto absolutamente nada, mas ela é, essa bactéria vai se alimentando dentro de você, e a gente tem que terminar com elas, terminar para ontem, fora todos os outros problemas que eu tinha. Então, o médico adiantou o meu risco cirúrgico para o dia 27, para o dia 27, isso, de março, tudo isso em março, porque assim, tinha que ser muito rápido, né, e em março eu passei pelo cardiologista, ele me deu, se não me engano, asa 2 ou asa 3, gente, dá um Google aí para você ver, é, é, risco cirúrgico cardiologista asa 3, de pessoas que tem um risco muito grande, muito grande, só dá um Google aí que vocês vão ver. E eu, antes não tinha a noção de como eu estava, a noção do meu quadro clínico, porque eu levava muito na brincadeira, eu não tinha até ver com outros olhos e ver ali os exames como é que estavam, muito pior do que de 2019, e de descobrir essa questão do meu estômago, dessa bactéria. E tinha um problema do intestino também, que eu não conseguia ir no banheiro regularmente como as pessoas vão. Então, tudo isso aí foi passado pelo cirurgião e ele falou para mim, tudo isso aí a gente vai resolver em uma cirurgia só. Eu falei, como assim? Ele, com essa cirurgia, a gente vai diminuir, né, o seu estômago, vamos separar a parte onde tem a bactéria, né, essa parte ela vai ficar inativa, porque quando você faz essa cirurgia, no caso meu foi a bypass, gráfico, não é sleeve, os sleeve eles tiram o estômago, o bypass não, você continua com o estômago dentro, na barriga, não tira, ele só deixa um tubo e deixa a outra parte inativa, tá ali inativo, não tá lá. E é justamente a parte onde estava a bactéria, então ela, automaticamente, se ela não ser suprimentada, é uma parte que está inativa, então ela morre. E a questão do intestino, quando você faz o bypass, ele liga o teu intestino ao teu estômago, fica um tubo, e mais curto, ou seja, automaticamente eu ia ter mais facilidade para poder ir ao banheiro, já ia resolver também esse meu outro problema. Então, tudo isso foi aglobado em uma cirurgia só. Tem pessoas que falam assim, meu Deus, rasgou você inteira, porque realmente, é uma cirurgia de grande porte. Mas graças a Deus, gente, hoje em dia, como eu vou dizer para vocês, a tecnologia, as coisas estão muito avançadas, e fica mais fácil, eu não precisei ser rasgada, tá, foi apenas alguns furos, foi uma cirurgia feita por vídeo, eles conseguiram fazer tudo, não precisou tirar o meu estômago, o meu estômago continua dentro de mim, foi ajustada a parte do meu intestino, foi também mexida, foi ajustada junto com ele, a parte onde tinha a bactéria está inativa, tanto que eu fiz a biópsia, tá, esse ano, de 2022, e graças a Deus, gente, eu fico muito feliz. Vamos ver se eu consigo achar o papel aqui, porque deu negativo, ou seja, realmente, a bactéria morreu, né, ela foi eliminada, deixa eu ver aqui, biópsia. Vamos aí, ela foi eliminada, cadê aqui, a parte aqui do exame, tipo de exame aqui, ó, biópsia, e no final, aqui ele fala negativo, negativa, ou seja, graças a Deus, eu estou curada também disso, ou seja, gente, eu quero dizer pra vocês que eu vejo que tem muita gente que é nova aqui no YouTube e não viu o primeiro vídeo, e pra vocês que são do Facebook, eu acho, gente, que eu nunca coloquei um vídeo no Facebook falando sobre isso, sobre minha cirurgia, eu acho que não, mas no Instagram, sim, e aqui no YouTube também, eu já coloquei. Mas as pessoas acham que tudo é mar de flores, né, que é simplesmente você encher uma bexiga, você deu um furinho ali e a pessoa vai emagrecer super. Não, gente, você precisa fazer muito exercício, você precisa fazer muita dieta. Sim, primeiro, que quando você opera, você vem com uma dieta já pronta da sua nutricionista, que é porque no começo é só líquido, é horrível, são dois meses de líquido, você volta a comer igual bebê, sabe, você depois vai comendo papinha, muito pouquinho, papinha, até você, eu só voltei a comer comida, comida mesmo, depois de 56 dias. Sim, gente, foram 56 dias em líquidos, é, olha, gente, eu não cometi, é uma fase horrível. É, eu mostrei muito disso no YouTube, tá? É, eu mostrei líquidos, você tem que ficar com uma meia de compreensão pra você não ter trombose, pra não coagular e pro teu pulmão e você não morrer. Tem muitas pessoas que só vê e só falam lá do legalzinho, né, mas vocês não têm noção o quanto é difícil pra uma pessoa que faz essa cirurgia, a gente fica refém, ó, nós ficamos reféns de vitaminas e remédios, ó, a gente fica refém, por quê, gente? Ainda tem lá dentro outras vitaminas e whey protein que você também tem que tomar. Por que você fica refém? Porque se vocês não, nunca ninguém falou pra vocês, depois vocês dão o Google. Toda pessoa que faz a cirurgia, principalmente o Bypass, que é o que eu fiz, você não consegue absorver todos os nutrientes da alimentação, da comida. Você não consegue, tipo assim, é como se você comesse, mas tipo assim, de 100% do que você comeu, as vitaminas e o nutriente, apenas 30% você vai, como é que fala, daquela vitamina, você vai absorver. O restante você não consegue absorver aquelas vitaminas. Ou seja, aí você tem que, aqui ó, se suplementar. Sim, você precisa se suplementar. Você tem que viver a base de remédios, tomando as vitaminas, se suplementando. Você tem que seguir a dieta da nutricionista, porque se você não seguir a dieta, você engorda. Sim, sim, você engorda. Por quê, gente? Porque, bota aí que depois do sexto mês, você já come normal, como qualquer uma outra pessoa que não tenha feito a cirurgia. Você passa a comer normal. E eu já tenho mais de um ano, então aí que eu consigo comer normal mesmo, como eu comia antes. Normal mesmo. A diferença, gente, é que como você teve uma ajuda, né, no começo da cirurgia, que você passou aquela fase líquida, que o primeiro mês realmente é o mês que você consegue perder peso. Sim. Mas depois disso, gente, você precisa, começa a diminuir drasticamente a perca. E aí, se vocês não sabem também, o que acontece? A cirurgia, ela tem um prazo de validade. Sim, se alguém não te contou, eu vou contar, é pra vocês dão um gordo. Porque tudo que eu tô falando, eu falo pra vocês dão um gordo, que é pra vocês conferirem. Ela tem um prazo de validade, que dura em torno de um a um ano e meio. Tem pessoas que conseguem dois anos. Mas o que é esse prazo de validade? É quando a cirurgia ainda funciona em você. Ah, mas o que é isso funcionar em você? Vou te dar um exemplo. No começo, mesmo que você peque ali, coma besteiras e outras coisas que você não tinha que comer, você mesmo aqui pouco, ali com um ano, você ainda continua perdendo peso. Mesmo você errando, você ainda continua perdendo. Mas depois de um ano, um ano e meio, ela para de funcionar. Ou seja, você só vai perder peso se você malhar. Se você fizer a dieta. Então ela para de fazer o efeito. E aí é o que acontece quando muitas pessoas querem falar Ai, filho de fulano fez, mas engordou tudo de novo, que não sei o que. Por quê? Porque a cirurgia tem um prazo de validade. Que ela continua ali agindo dentro do seu corpo. E quando esse prazo passa e você continua pecando com os velhos hábitos, aí é quando você engorda realmente tudo de novo. Então assim, é uma cirurgia que você vai ter que viver controlando o peso, viver de dieta, viver fazendo musculação, que é o que é a minha fisioterapeuta, fisioterapia, né? A fisioterapeuta que fala, ela indica sempre para os pacientes lá, que é a musculação, porque a musculação ela te ajuda a definir e evitar de você ter que fazer. Tipo assim, tem pessoas que eram muito, 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 muito obesas. E depois tem que fazer alguns tipos de cirurgias reparadoras. E se você faz a musculação, você evita de fazer muitas cirurgias. Por quê? Porque você consegue definir o seu corpo. Porque tem uma grande diferença. Por exemplo, assim, ó, músculo. Músculo, a cirurgia não te dá. Você tem que ir para a academia para malhar, para poder ter o músculo. Porque se você não malhar, você vai ficar toda flácido. Sim, perna malhada, você tem que ir para a academia malhar. Para diminuir o abdômen e deixar ele com menos pele possível, você tem que ir malhar. Para deixar o braço, ó, definidinho, você tem que malhar. Porque a cirurgia, ela não vai fazer isso por você. Se você não for para a academia para poder malhar, ela não vai fazer. Entende? E é quando... E também tem muitas pessoas, gente, que se arrependem de fazer. Por quê, querendo ou não, muda. Tem pessoas que ficam intolerantes à lactose. Tem pessoas que, tipo assim, várias comidas que você comia antes e você não consegue mais. Por exemplo, eu tenho um dump com ketchup. Você botar um ketchup... Desmaio. Gente, é sério. O dump mais severo que eu tive, inclusive, foi um dia antes do aniversário do meu tio de 50 anos. Eu tinha comprado salgadinho frito. Nossa, gente, o salgadinho da Raquel... Era... Sempre foi tudo para mim. Sabe, eu amava o salgadinho. O salgadinho dela é maravilhoso. E eu me lembro que eu comprei uma caixa, um cento assim, já frito. Aí comprei uma coca. E eu não bebo coca, não bebo mais refrigerante. Vocês têm que abrir mão de muita coisa. Você... Eu não bebo mais refrigerante. Eu não consumo açúcar. Eu não como nada gorduroso. Porque tudo isso é dentro da dieta que a nutricionista passa para vocês. Por isso que eu falo para vocês que não é esse mar de rosa. Não é tão good vibes, assim como as pessoas acham. Você tem que se abdicar de muitas e muitas coisas. Vocês veem eu tomando mate. Eu bebo mate porque eu não bebo refrigerante mais. Já tem mais de um ano que eu não bebo refrigerante. E quando eu fui comer esse salgado, para mim não sair do foco do dumping, que é o temido dumping para quem faz a cirurgia, eu simplesmente apaguei. Gente, eu desmaiei. Desmaiei. Eu já desmaiei com leite condensado, com pudim, né? E com fritura. É algo que, assim... Gente, eu nunca... É absurdo. O meu esposo, ele até ri. Ele fala, tipo assim... Por exemplo, se eu for comer um bolo de chocolate, estou numa festa, eu trago o bolo para casa. Por quê? Quando eu estiver pertinho de dormir, eu como aquele bolo. Porque eu sei que vai me dar um dumping. E se eu apagar, pelo menos eu apaguei e desmaiei, já dormi no horário que eu tinha que dormir. Porque se eu fizer isso antes, eu vou desmaiar. Eu nem como de jeito nenhum na rua. Porque eu tenho um pavor. Gente, ó... Eu não como salgado nenhum na rua. Tipo assim, nada, 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 nada. No máximo que se eu estiver na rua, estiver com fome, eu compro mate e bebo para poder segurar as pontas até chegar em casa. Entendeu? Porque eu tenho um pavor de comer alguma coisa que foi feita com muita gordura. E eu tenho um dumping de desmaiar na rua. E as pessoas não sabem o que está acontecendo. Não sabem nem... A menina vai para o hospital, para o médico, vai nem saber. Causa o quê? Por que ela está assim? Mas as pessoas que fazem essa cirurgia, elas têm dumping, gente. Ficam intolerantes a muito tipo de comida. Eu, tipo assim, ketchup. Eu amava botar ketchup, mas eu não consigo. Maionese, se eu botar, tipo assim, num lanche, querer botar, não tem como você... Você tem um dumping, você passa muito, 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 muito mal. Fora várias outras coisas que, por exemplo, o meu chocolate tem que ser um chocolate meio amargo. Porque o outro dá dumping. Todas as coisas eu faço com um adoçante, porque açúcar... Até se for um cafezinho com açúcar, dá um dumping. Você fica pronto. Esse dumping é tipo como se você tivesse... Tem pessoas... Cada pessoa tem de um jeito. Tem pessoas que têm ataque cardíaco, o coração acelera e a pessoa passa mal. Tem pessoas que, como eu, desmaiam, apagam. Tem um apagão, desmaia simplesmente. Tem pessoas que passam mal, vomitam. Cada pessoa tem um dumping diferente. Mas o mais comum é o ataque cardíaco e o desmaio. Quando a pessoa tem, você apaga. Demora ali em torno de uma hora, uma hora e meia, você volta. Volta normal, como se não tivesse acontecido. Mas isso acontece muito. É porque são muitas coisas que as pessoas só falam a do bom, que é a parte onde você realmente... Por exemplo, uma parte boa. Eu era diabética, não sou mais. Por quê? Porque com a ajuda da cirurgia, mais a academia, eu consegui perder o peso. E as minhas taxas abaixaram. Não sou mais diabética. A hipertensão. Eu vivia à base de remédios. Eu acordava com pressão altíssima. Meu pé vivia desse tamanho, inchado. Eu vivia com os meus dedos, sabe? Com ponta de... Eu vivia com pré-infarto dentro de casa. Todo dia eu passava mal. Meus amigos, todo mundo sabia disso. Tanto que, inclusive, as pessoas, quando... Os meus amigos no dia da cirurgia ficaram desesperados. Me ligando pro Val, pra poder saber se eu já tinha saído. Outros me mandando mensagem. Amiga, meu amor de Deus! Dá um sinal de vida. Eu tava tão grog, gente, que quando eu saí da cirurgia, que eu não conseguia responder ninguém. Eu só consegui falar com o Val. Já era sete e pouca da noite. Porque eu entrei na sala de cirurgia, era onze e vinte. Onze e meia. É uma horinha, uma hora e meia. Uma hora e meia acabou. Depois você fica umas duas horas na sala de repouso. Depois você volta pro quarto. Eu apaguei. Só fui conseguir mexer no telefone. Era sete e pouca da noite. O Val já tava em colapso. Tava pensando já todas as besteiras possíveis. Eles não entraram em contato, aconteceu o pior. Pelo amor de Deus. Quando eu falei com ele, meu Deus, graças a Deus. Tentei até o áudio, gente. Quando eu apaguei essa conversa, eu deixei lá. Foi muito engraçado. Mas, enfim. Muitas pessoas sabiam. Tanto as pessoas do YouTube, quanto as do Instagram. Eu acho que pra vocês novos daqui do YouTube, que ainda não viram inscritos novos. E eu acho que algumas pessoas do Facebook não sabem. Porque a maioria dos meus amigos, familiares, os meus irmãos, as pessoas, todo mundo sabe. Inclusive, gente, olha, alguns vizinhos meus. Eu quero também agradecer em especial uma vizinha minha, que quando eu tava, assim, impossibilitada, né? Porque tava recém-operada. Ela levou meu filho pra escola, pra mim. Tipo assim, muita gente, gente, muita gente sabe. Agora, as pessoas querem... Tipo assim, umas pessoas, de repente, não sabiam por quê. Porque tem pessoas que ficam perguntando nas fotos. E aí eu resolvi gravar esse vídeo pra poder ficar esclarecido pras pessoas de uma vez por todas. Porque tem impressão minha que as pessoas querem que eu alugue um carro de som, coloquem no meio da rua, gritando... Eu fiz cirurgia, eu tava doente, eu tava com o pé na cova. E eu tive que fazer. Eu sei que... Vocês querem que eu compre um carro de som pra poder ficar falando isso pra todo mundo? Eu não devo satisfação da minha vida pra todo mundo. Eu falei com quem eu tinha que falar. Gente, eu falei... Ó, o meu canal tem 43 mil pessoas. Ou seja, eu falei pra 43 mil pessoas. No Instagram tem um pouco mais de 11 mil. Eu falei lá nos stories pra todo mundo. Por quê? Porque são as redes onde eu uso. Eu não uso muito o Facebook. Entende? As outras redes, é as redes que eu uso mais. E essa parte, assim, de falar com essas outras pessoas, porque são pessoas que estão mais ativas comigo. Entendeu? E outras pessoas que tiveram curiosidade, que eu não falei, é por quê? É, eu vou ter que encontrar a pessoa na rua e dizer Olha aqui, fulano, deixa eu te contar o negócio. Eu fiz... Ah, por exemplo, eu vou te falar. Eu vejo muitas pessoas na academia... Ai, como é que o remédio caiu aqui? Que me... Às vezes as minhas me elogiam, falam Nossa, como você emagreceu, isso e aquilo. Muitas das vezes eu até pensei em falar Mas nunca ninguém me perguntou diretamente Quando você fez alguma coisa, você fez a cirurgia bariátrica, você nunca, ninguém nunca chegou diretamente a mim pra poder me perguntar diretamente assim. Não. Muitas pessoas sabem da minha cirurgia, da bactéria e do intestino, porque quando eu voltei, eu tinha comentado um pouco, eu acho que com a dona da academia a respeito disso que eu tinha feito. Então, algumas pessoas também ficaram preocupadas na época por conta disso. Então, souberam. Mas a dessa, nunca ninguém vem me perguntar. Só me elogiavam. Falavam assim, pô, cara, que legal ver o seu progresso e coisa e tal. Mas se vinha assim me perguntar antes, eu falaria assim, não problema. Assim como eu falei pros meus amigos, falei pras pessoas do canal, falei pras pessoas do Instagram, falei pra todo mundo. E com isso, gente, eu quero que vocês entendam. Depois eu vou fazer outros vídeos falando um outro lado, um ponto de vista de quem está dentro, tá? Hoje, eu fui na minha consulta agora, dia 9 de abril de um ano. E o médico falou pra mim assim, cara, olha só. Agora, a tua cirurgia, ela já não tá funcionando mais. O que que é isso, gente? É quando você para, você estagna. Tipo assim, como eu vou explicar pra você. A sua perca de peso parou. Você agora precisa manter o seu corpo. Eu já cheguei na minha meta que o médico colocou. Aliás, eu passei da meta, né? Porque a minha meta era 73 quilos. Calma aí, ele botou pra mim 73 quilos. Que ele falou que esse era o meu peso que eu deveria ficar. Eu tenho muito menos, eu tô com menos de 70. Calma aí. Eu tô com menos de 70 quilos. Ou seja, então eu passei da minha meta. Entendeu? E ao todo, desde que eu comecei o processo. Porque antes de fazer esse vídeo, você precisa emagrecer. Você precisa. Eles vão dar uma meta pra você. No caso, quando ele veio falar comigo, que eu era 50 quilos. Não consegui. Perdi 32. Então, 32 mais o que eu perdi agora. Então, eu devo ter perdido uns 77 quilos ao total. Mais do que eu agora. Sim, mais do que eu sou hoje em dia. Então, acho que eu devo ter perdido em torno de uns 77 quilos. 32 antes da cirurgia. E uns 44, 45 pós. Entendeu? Então, é uma coisa que é assim, gente. Pra vocês que não sabiam daqui do YouTube, como é que fala? Escritos novos. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês clicarem. Ver os vídeos antigos. Eu falando sobre. E pra você que é do Facebook e que talvez não tinham visto. Porque muitas pessoas que estão aqui no Facebook, elas não estão lá no Instagram. E nem no YouTube. Então, não viram? Vocês agora estão vendo. Então, tipo assim, gente. É porque também, olha só, aqui no meu bairro. Ficam disse-me-disse de pessoas que nunca vieram falar comigo. Elas sempre perguntam pra terceiros. Sabe? Tipo assim, os meus amigos, gente. Eles são pessoas super discretas. Super. E, tipo assim, eles jamais contariam pra alguém algo sobre mim se... Se a pessoa chegasse lá pra perguntar, eu ia perguntar a ela. Sim. E, cara, os meus vizinhos, a Mauri e todo mundo sabe. Gente, eu fico boba por como que, tipo assim, um bairro desse tamanho. Muita gente sabe, gente. Eu fico boba quando vem pessoa me perguntar. Ela fala, gente, o que é isso? Entendeu? Mas, enfim. Botar um carro de som, né? Pra poder anunciar para todos. Eu não vou até porque eu não devo essa satisfação pra ninguém. Mas, enfim, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Pra você, eu não quero assustar também as pessoas que pretendem fazer. Porque cada um tem o seu processo. Talvez você não tenha dump. Talvez você não tenha efeitos colaterais depois. Porque são muitas coisas, gente, que mudam. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Você nunca mais será a mesma pessoa. Eu te afirmo isso. Mas, cada pessoa tem um processo diferente, gente. E, assim, é difícil. Muito difícil. Porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que se exercitar pro resto da sua vida. Você vai ter que se suplementar. Tomar as vitaminas pro resto da sua vida. Você vai ter que fazer um acompanhamento com o nutricionista. fisioterapeuta, psicóloga, cirurgião, que tipo, pra sempre. Porque você vai ter que estar sempre fazendo acompanhamento. Como eu vou dizer pra você, gente? Enfim, gente. É muito difícil. E quando eu vejo pessoas dizer, ah, é assim, é fácil. Nossa. Elas não têm uma noção de quem tá dentro. Vocês nunca vão saber. Só quem passa. E pra você que é portador da doença de obesidade, que através dela também tem muitas outras doenças. Um principal dessa combatente, né, que a cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia que, por ela existir, ela combate a hipertensão, ela combate a diabetes, que no caso serve super pra mim. Graças a Deus eu não sou mais diabética. Graças a Deus eu não tenho mais baqueteria no meu estômago. A biópsia saiu, vocês viram. Graças a Deus eu não tenho mais... Eu não preciso tomar mais remédio de pressão. Graças a Deus eu fui anos refém disso. Entendeu? Eu não acordo mais com meu pé inchado, passando mal. Enfim, gente, eu tentei resumir as outras partes de eu mostrando dia a dia, nos primeiros dias, tá tudo no YouTube. As outras partes eu mostrando exame por exame, explicando etapa por etapa, tá tudo lá no YouTube, porque senão o vídeo vai ficar uma hora de vídeo. Eu tentei ser o mais breve possível, resumir o máximo possível. E pra que as pessoas saibam. Entendeu? Quando falam, ah, é caramba, é merecido não, por isso que ela fez a cirurgia, fez a cirurgia e ela malhou, tá? Porque músculo, a cirurgia não te dá, tá? A definição, ela não dá, você tem que malhar, tá bom? Qualquer pessoa que venha desmerecer o processo de pessoas que eram bariátricas e que fazem, que eram obesas, que fazem a cirurgia e que tem que, ó, batalhar depois, porque vocês que falam não tem noção do que a responsabilidade que essas pessoas têm. Aqui, ó, eu tenho um... Só pra finalizar, tá? Aí tem aqui um cartão que é de lá do hospital. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Esse cartão é lá do hospital. E aqui atrás, ó, e aqui atrás é todas as suas... O seu peso de quando você chega até o teu peso. Ui! Até o seu peso que você tá agora. E toda vez que você vai lá, você tem que mostrar pro médico que você emagreceu. Sim. Porque se você não perder peso, o médico vai entender que você não tá fazendo as atividades físicas. Ele vai entender que... A nutricionista vai entender que você não tá levando a dieta dela a sério. Entendeu? Então, são metas. Metas que são... Tem que ser batida. Ou seja, se antes, quando você era obeso, você não fazia essas coisas, você achava um saco ter que fazer, saiba que depois que você fizer a cirurgia, você precisa fazer. Fazer dieta, fazer exercício, acompanhar a dieta que a nutricionista passa pra você. E se suprimentar, tomar essas vitaminas, tua vida muda completamente, que tudo muda. Enfim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado disso daí. Espero poder depois ajudar pessoas que tenham dúvidas sobre pessoas que, assim como eu, eram portadoras de outras doenças. E que, às vezes, você tem uma doença e pensa assim, olha, eu também tô acima do peso. Será que se eu emagrecer, eu também vou conseguir me livrar dessas outras doenças? Então, é isso, gente. Só pra poder falar pras línguas de caçapa, que diz que eu edito as minhas fotos, né, pra não aparecer marca de cirurgia, não, realmente não aparece, gente. É muito, ó. Olha aí. Vídeo. Realmente, a equipe que fez é uma equipe muito boa. E, realmente, não dá pra ver nada.